Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. O principal motivo da operação é evitar os acidentes que são causados por motoristas embriagados. Desta vez, a PRF montou duas blitz em pontos estratégicos da capital. O primeiro ponto foi na Avenida João XXIII, outro na ladeira do Uruguai. Vários motoristas fizeram um teste do bafômetro. E para quem foi flagrado dirigindo embriagado, a lei é bem clara. O valor da multa por conduzir veículos sob efeito de álcool é de R$ 1.915,40, 10 vezes o valor da infração gravíssima, bem como 7 pontos de penalidade, recolhimento do veículo e da CNH. Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 meses, a segunda multa terá o valor dobrado. Este motociclista passou no teste do bafômetro, mas foi multado porque a passageira dele não estava fazendo o uso do capacete. Minha mulher está... O seu esposo? É, acontece. Mas aí você tem noção dos riscos, então, que correm? Tenho muita responsabilidade nas minhas mãos. Mas além desse tipo de infração, a PRF também flagrou outras irregularidades, como veículos estacionados de forma proibida próximo a um local de eventos. Os motores nem insistem ainda em estacionar de forma irregular o margem das rodovias. Alguns alcoolizados, tá? Então, estão sendo feitos testes de alcoolemia naqueles veículos que estão sendo abordados, os condutores estão sendo convidados a fazer o teste de alcoolemia. Documentação irregular, alguns veículos apresentam documentação irregular. São as infrações mais comuns no dia a dia. Mas o motorista, que obedece às leis de trânsito, vê o trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal com bons olhos. Eu acho extremamente importante, é uma vigilância constante que devia ter junto aos condutores de veículo, porque isso dá maior segurança no trânsito, dá maior segurança para as famílias, para quem dirige, tá? Então, eu aprovo plenamente. Obrigada. 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 Obrigada.